Agora vejam bem, quando Jesus Cristo, ele curou o homem aqui, prestem atenção, ele não curou as pessoas, ele só curou um homem. Mas o impacto foi tão grande que a multidão ficou louca, essa é a expressão no original, ficou fora de? Não pode. Aí quando ela ficou louca, a multidão, que negócio é esse? Nunca se viu um homem de uma lapada só fazer três milagres. Quais foram os três milagres? Tirar o demônio? Tirou a cegueira? Pronto, lá vem o endemonhado, quebrando tudo, quebrando tudo, mas o endemonhado é que não via nada. Uma vez eu fiz um curso de como expulsar o demônio. E aí a mulher diz lá no livro dela, o demônio que é cego, já que tu não pode, ele não pode te ver, aí tu fez o seguinte, tu tem que entrar na mente dele. Quem é que entra em mente de demônio? Mas eu fiz, porque eu queria conhecer os meandros, as coisas. Ela disse um bocado de coisa interessante. Até, por exemplo, o demônio que é mudo, que não fala. Ela disse, se ele não fala, está endemonhado, como é que você vai expulsar a autoridade? Então você ora em espírito e ordena, que ele vai te obedecer. Tem muita coisa boa que aprendi com ela. Agora o que eu quero dizer, é que esse milagre aqui, ninguém, 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 homem nenhum faz, numa lapada só. Aí lá vem o homem endemonhado, cego e não. E todo mundo sabia. Aí quando trouxeram ele, que botaram na frente de Jesus. Na frente de Jesus pode ser cego, na frente de Jesus pode ter diabo, na frente de Jesus pode ser mudo. Mas quando chega lá, ele é a base. Quando chegou, aí pronto, trouxeram ele, ele não fez zoada. Ele diz, sai demônio, volta à vista e fala, rapaz. Rapaz. É coisa louca. Sai demônio, abre tua boca e vê. Olha aí, na hora que terminou, porque as curas de Jesus, não é cura de menino. Cura de menino. Tu curou agora, eu te curei, mas tu vai fazer uma fisioterapia aí em três meses. Não existe isso, mas isso é cura de menino. É cura de menino. É assim. Olha, o mundo falava, e o que mais? E via, de imediatamente. Agora olha pra cá pra você entender. Quando terminou de fazer isso, a multidão caiu na loucura. E a multidão abriu a boca. Olha pra cá pra você entender o mistério. A multidão abriu a boca e gritou. Como é que ele disse? Não é este o filho de Davi? Quando os judeus ouviram essa frase, era como se estivesse botando veneno na comida deles. Eles estavam dizendo, não pode, a multidão está dizendo que aquilo que Deus prometeu pra Davi, que do trono dele levantaria um que reinaria eternamente. Eles estão acabando de dizer que esse filho de Davi, esse Jesus. A multidão que não entendia de teologia, vai usar o termo Messias. A palavra Messias, ungido. Era Jesus. Eles disseram, esse Jesus, o filho de Davi, é o Messias. Muitos dos discípulos entendiam o termo messiânico, como sendo apenas para o aspecto político e terrenal. Os judeus entendiam dessa forma também. Essa multidão aqui abriu e deu a maior aula teológica. O Messias, Jesus, não é o que resolve política. Olha pra cá pra tu entender as coisas. Jesus não resolve política. Ele resolve o problema da alma. Ele resolve o problema do pecado. Um dia Jesus ia passando, aí um pessoal, Jesus resolve aqui nosso caso, ser nosso juiz arbitral. Eu disse, eu não fui enviado pra ser juiz arbitral de vocês. Procura outra coisa. Eu vim pra pregar o Evangelho. É assim, Jesus era desse jeito. Agora deixa eu dizer, olha pra cá, pra você entender. Quando eles disseram, ele é o filho de Davi, os judeus, os fariseus, sabiam o que a multidão estava dizendo. Quando eles disseram, ele é o filho de Davi, eles olharam um para os outros e disseram, estamos fritos. A multidão vai já aclamar a ele, vai já aplaudir ele e dizer que ele é o? Messias. Porque a irmã inveja é uma coisa do cão, tão tremenda. A inveja, ela sabe que tu tem, mas não admite o que tu tem. Coloca aí Mateus 27, 18. Olha por que que eles entregaram. Eles não entregaram Jesus porque Jesus mentia, Jesus nunca mentiu. Eles não entregaram Jesus porque Jesus era de revolta, Jesus nunca se revoltou. porque sabia que por inveja, como é que diz? Está aí. Eles mataram Jesus só por inveja, porque o partido deles, a religião deles, a teologia deles, não curava, não libertava, não salvava. Tem muita gente que fala de pastor pentecostal e de crente pentecostal. Mas a gente anda aí direto, em presídio, em boca de fumo, em rua, em beco, em favela, em cabalé. Lá está um pentecostal dizendo, Jesus te ama, dizendo, Jesus te salva. Porque isso aqui é para quem conhece Jesus. Não é assim? A multidão, a multidão elogiando, olha para cá, a multidão aplaudindo, a multidão dizendo, nunca, 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 nunca se viu isso. Porque irmãos, olha para cá, o nosso Jesus, ele vem para nós. Eu quero que você entenda esta noite aqui. Eita, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam isso aqui hoje. Eu quero que os senhores e as senhoras entendam isso aqui hoje. Coloca bem aí na tela. Jesus Cristo, quando os discípulos estavam no barco, isso aqui é experiência. É por isso que eu quero falar contigo aqui hoje. Olha para mim. Não tira o olhar aqui de mim. Às vezes você vem para um culto como esse, canto em darpa. Meu Jesus, tu és bom, ou tu não sente nadinha. Às vezes tu canta porque está na mídia. Entra na minha casa. Mas tu não sente nadinha. É diferente daquele que tem a própria experiência com Jesus. se vocês aqui todinho tivessem essa experiência gostosa. Na hora que falar nele, você chora. Na hora que falar nele, você glorifica. A Bíblia diz lá em Mateus 2 que Herodes diz que quando vocês acharem o menino, venham me dizer que eu vou adorar. mentiroso também. Mas quando eles viram o menino. Eita, irmão. A Bíblia diz que eles voltaram por outro. Pronto. Pastor, eu aceitei Jesus. É o seguinte, eu quero que o senhor continue errando por mim. Eu ainda estou vendendo cachaça, vendendo cigarro. Mas quando Jesus... Tá, não. Jesus não entrou em tu ainda, não. Tu entrou na crença. Vou logo dizer a verdade para vocês aqui, meus irmãos. É, ou tu se zanga. Pastor, é o seguinte, eu estou crente, mas... Irmão, quando tu tem o gozo da salvação, tu não troca por nada. Não é assim? Deus vai abrindo outras portas para você. Agora vai ser difícil. E se a prostituta quer aceitar Jesus. Porque já tem países que estão legalizando a prostituta. E ela vai dizer, eu aceitei Jesus, mas eu vou continuar. Até ele abrir outra porta. Me diz aí agora tu. Eu aceitei Jesus, mas eu estou no boi. Eu estou no boi. Eu estou no boi. Então não está crente. É, eu tenho que dizer a verdade. Está na festa junina. Aceitou Jesus, mas está bebendo cachaça. Tu não aceitou ainda. Quando Jesus entra em tu, o gozo é tão grande. O tesouro é tão grande. Que tu larga tudo por ele e acredita que ele vai providenciar. Outra porta. Não é assim? É desse jeito. É, meus irmãos. Eu estou falando quem conhece ele. Quando Jesus, os discípulos, está lá em Mateus 8, 27. Então eles disseram. Porque eles chegaram. Jesus, o barco vai afundar. Aí Jesus olhou para ele e disse. Rapaz, cadê a fé de vocês? Só disse assim. Ele diz. Vento. Mar. E saiu. Foi deitar de novo. Quando ele volta. Olha o que ele sai. Olha o que os homens disseram. Como foi que eles ficaram, irmão? Diga aí vocês. Como foi que eles ficaram? Diga a vocês, igreja. Eles ficaram como? Quem ainda aqui se maravilha com Jesus? Vocês já observaram que nossos cultos são forçados hoje? As pregações são forçadas. Não é assim? Aí o pregador, ele programa para ele te levar ao ápice. É assim. Ele sabe onde é o ponto que tu vai glorificar. Irmão, quem conhece o maravilhoso? É outra coisa. Quem tem experiência com Jesus não precisa de culto de fim de semana para lhe alegrar. Quem tem relacionamento com Jesus, glorifica a ele todo dia. Porque sabe quem é ele de verdade. Eles gritaram. Que homem é este? Que homem é este? Está aí ele dizendo. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Isso aí é o quê? É relacionar na hora que a multidão viu o diabo sair, o mudo falar, o cego enxergar. Eles disseram, não, 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 não. Aqui não é coisa de homem. É assim, meus irmãos. Não é coisa de homem. Uma vez Jesus pregando e no meio da pregação. Hoje a gente pode pregar. Tem irmão que dorme, tem irmão que fica no celular o tempo todo. Não é assim? Ele fica anotando, fazendo que está anotando coisa. Mas é anotando coisa dele. Açúcar, arroz, que ele vai comprar amanhã. Isso é até uma falta de respeito. Não é assim? Ele não liga. Olha para cá. Quando Jesus estava no meio da pregação, a mulher gritou. Ei, ei, Jesus. Aí ele, pô, não. Bem-aventurado os peitos. Rapaz. Ela queria dizer o seguinte. Tu viver, rapaz, é a maior coisa. Porque essas palavras que saem da tua boca. Eita, irmão. As autoridades disseram, vamos prender o homem. O homem está na festa. Está lá em João Sérgio, não está? Mas foram prender o homem. Quando chegaram lá, os soldados com a espada aqui do lado, a lança. Deixa eu terminar essa pregação dele aí, porque tem muita gente. Vamos prender ele só no terno do sermão. Quando terminar o sermão dele, a gente prende ele. Não é assim? Aí pronto. Aí quando eles começaram a ouvir Jesus falar, um encostou a espada do lado. Botou a lança. E aí ficou um olhando para o outro. Maravilhado. Maravilhado. Que esqueceram de prender Jesus. Irmão, é diferente. Eita, glória a Deus. É diferente. A Bíblia diz que os soldados voltaram para as autoridades. Cadê o homem? Nós não conseguimos prender. Porque nós nunca ouvimos o homem falar daquele jeito.